Seria legal um curso pra pianistas da igreja, hã? Você é o pianista da igreja, pra tocar bem você precisa estar preparado E eu vou te ajudar a se preparar Tá filmando aqui? Tá filmando aqui? Bem-vindos ao meu estúdio, vamos começar Eu sempre tive o sonho de tocar pra grandes cantores, gravar em estúdio E com muito esforço e muito estudo, eu consegui realizar esse sonho O pianista da igreja é um curso que irá ajudar você a desenvolver os seus talentos E realizar os seus sonhos também Eu vou compartilhar com você todas as minhas técnicas na prática E eu tenho certeza que você vai se tornar um pianista melhor Transporta a pessoa do lugar onde ela está pra um lugar maravilhoso Se você quer ser o melhor, treine como os melhores Comece ainda hoje a sua jornada para se tornar um grande pianista E a sua jornada para se tornar um grande pianista E o que você vai se tornar um Um grande pianista E o que você vai se tornar um grande pianista E a sua jornada para se tornar um grande pianista